Bom dia! Chegou a minha caixinha da Avon, tô com ela aqui. Olha aqui, pessoal, bem pequenininha, dessa vez uma caixinha com poucas coisas, mas eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Vamos lá? Então, né, é a caixa da campanha 14. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Acabou de chegar, estava com medo dela chegar só à tarde, e à tarde eu não ia estar em casa. Mas graças a Deus, ela chegou, chegou. Vamos lá, que eu adoro a abertura de caixa. Pessoal, aqui, ó. Olha o jeito que ela veio. Tá caindo aqui, veio aqui, o spray e tudo aqui. Deixa eu tirar uma foto aqui pra colocar na capa. Então, vamos lá. Olha, veio nesse kit de meias aqui, que é da tia do meu esposo. Ela parece que é bem, bem gordinha, bem, assim, coisa boa. E vem duas meias, e se eu não me engano, o valor que tava, que ela falou, acho que era 10 reais, aqui, ó, dois conjuntinhos, né? Veio, nossa, mas é pequeno. Que decepção. Ai, eu pedi isso aqui, sabe, que é pra fazer as misturinhas, né, de argila. O pote é pequenininho demais. Muito pequeno esse pote. Olha aqui, gente, que tamanzinho. Aquele pote aqui, não, vou usar o que eu tenho aqui, vou deixar isso aqui pro meu menino brincar. Aí veio a espátula, né, e o pincelzinho. Que não é um pincelzinho muito... Mas pelo preço, né, pra fazer as misturinhas. Apesar que, se for olhar, dá pra fazer nesse potinho, né, e ele é mais compridinho, é bom que não vaza. É, foi, acho que deu 11 reais. É... Eu não sei quem foi que pediu isso aqui. Pediu... Acho que fui eu, será que fui eu? Porta tomate? Acho que é meu, porta tomate. Não tenho certeza. Não importa tomate, né, acho que é meu, porque é bom que o tomate fica só solto. Esse aqui eu gostei, super resistente, gente. Minha sogra pediu esse tônico facial, água de rosas, né, da minha sogra. Esse... Essa meia preta aqui, da tia do meu esposo. Ela pediu essa meia preta. Linda, 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 linda. Dessa vez eu não vou abrir as meias. Isso aqui é de uma cliente minha, ela pediu... Os três sabonetes, os três tipos de sabonete. Né? Esfoliante. Esfoliante. Porificante, limpeza profunda. Ela pediu os três. Minha sogra pediu o refil dessa base aqui, três em um. Eu já usei ela. Só que eu acho que essa cor é escura pra minha sogra. Porque minha sogra é branca como eu. Ela sempre pede o bege médio. Eu acho que o bege médio fica escuro pra ela, viu? Pediu o refil. E só, pessoal. E vem as revistas. As revistinhas. Ah, não. Tem outra coisa. Ai, que lindo. Esse aqui é meu. Deixa eu cortar. Ai, que gracinha, gente. É um... Que gracinha. Oh, meu Deus. Adoro chaveiro. Olha aqui. Que fofo. Um chaveiro da garrafinha. É meu. Onde eu vou colocar esse chaveiro? Pois eu vou ver ali. Então, foram esses meus pedidinhos. Poucas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.